Vamos lá, seguindo na sua carreira aqui, na linha do tempo que eu fiz, eu quero saber, e essa história eu quero que você conte com mais detalhes, como é que você se juntou à banda Hibria? Hum, boa. Convite pro Hibria veio no final de 2018, no começo do ano eles tinham lançado o Moving Ground, foi um álbum pra lançar e todos saíram da banda, né? O Yuri... Gananciaram o lançamento e a saída do... Só ficou o Abel. Só ficou o Abel, né? O Abel passou por um momento bem complicado ali, cara, nessa época, porque o Abel ficou sozinho, né? E o Yuri foi embora, o... Ele não tinha ido pra Portugal ainda, mas tinha planos. O Ivan foi pra Portugal, baixista. O Dudu foi pros Estados Unidos, tá até hoje lá. Deu certo pra caramba musicalmente nos trabalhos, né? O Eduardo Baldo. E o Renato continuou trabalhando com o estúdio, né? O Renatão lá no sul mesmo. E aí o primeiro a entrar foi o Emeca, que teve aquele concurso do vocal do Hibria, o Emeca. Com muita competência, né? Acho que foi a peça certa, né? Ali. E trouxe uma roupagem diferente, trouxe um timbre de voz um pouco diferente, né? E eu recebi esse convite em dezembro de 2018, fiz o teste. Não sei quem foram os outros, assim, isso não foi muito aberto. E passei. E aí eu fiquei dois anos na banda. E é uma, cara, é uma banda que tem músicas... O Hibria, sabe o que é foda, gente? Vou falar real pra vocês. O Hibria é uma banda muito boa, velho. O Hibria, não sei o que acontece. Parece que eles estão carregando um caminhão de cimento nas costas. As coisas não acontecem pro Hibria, brother. É tudo muito carregado. Tem uma aura desgraçada. Parece que enterraram um... Sei lá, um esqueleto de jumento lá em Porto Alegre, cara. Que dá tudo errado, velho. Não é pra dar errado. A banda é muito competente. A banda é ótima. Os caras são gente boa. Entendeu? Lançaram um puta disco agora em maio, né? Junho de 2022. Que foi o Metamorfose. E eu participei da pré-produção de quatro músicas. Uma delas, a linha de baixo, é minha. Não, foi regravada, mas a Fearless Will. Foi lançada uma versão single, que era eu que gravei a linha de baixo. Com o Bruno Godinho, que é meu parceiro de várias bandas aí, que também veio a sair agora. Mas não dá, cara. A banda é muito legal. Mas não dá. Não acontece as coisas. Fiquei dois anos e fiz um show. Opinião. Pra gente que trabalha com música, não dá pra se amarrar num trampo desse. Entendeu? Não é por mal. Entendeu? Era, pô, legal, bacana, mas era muito fala-fala e pouca ação. Eu amo os caras. Eu tô falando de coração aberto. Eu adoro, e é a primeira vez que eu tô falando dessa forma. Eu adoro o Hibria. Mas eu saí porque tinha muitas coisas que eu não concordava. Falei, gente, a gente precisa fazer show junto com os caras. A gente precisa tocar junto com o Xamã. A gente precisa tocar junto com o Angra. A gente precisa fazer um show, sei lá, Hibria, Projet Noturno, juntar todo mundo. Mas não tinha essa mentalidade, velho. Não, que o Hibria não abre pra ninguém. Não abre, velho. Vocês fizeram sucesso no Japão em 2012. Estamos em 2020, mudou tudo. Precisa recalcular o GPS da banda, cara. É natural. A gente tá no estilo desgraçado pras coisas acontecerem. Vocês tão vendo aí, cara, dois opos cancelados. Que o Miraf, que foi dia 15 agora, passou, também não teve. O Dil, espertamente tirou o time de campo pra não dar outra mer, entendeu? E... Pô, caiu show de banda... Gente, se cai show de banda cover, a autoral é pior. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Hibria precisa de um gerenciamento de carreira mais sólido. É isso que falta. Musicalmente são incríveis. Visualmente é uma banda que no palco é animal. As músicas são boas. De composição, eu acho que é uma das melhores bandas do metal nacional. As músicas são muito boas. Os caras que tocam pra caraca. Falta gerenciamento. Falta parar, olhar em volta, ver o que tá acontecendo. Dar um reset em algumas coisas e começar de novo. Dá pra seguir. Dá. Mas precisa repensar muitas coisas na trajetória. Tá? Só repetindo. É uma banda incrível. Eu adoro os caras. Tá? Mas eu... Chegou uma hora que eu falei, não dá pra ficar fazendo reunião toda quarta-feira. E não tem nada pra acontecer na banda. Entendeu? Por isso que eu saí. Cara, assim, o Hibria é uma banda pela qual eu torço imensamente. Sim! Imensamente. A gente tá falando dessa forma porque a gente quer que as coisas aconteçam, brother. Quando a banda se desfez, eu fiquei muito desacreditado, assim. E aí, quando eles lançam a Fearless Will, eu falo, caralho, maluco. Caralho. O Abel é foda, cara. O Abel, ele é um cara que você tem que respeitar. O Abel é um herói, velho. Ele segura o rojão lá. Ele é um herói, cara. Entendeu? Compõe muito. Assim, vocês não tem noção como esse cara compõe. É uma máquina de fazer riff, velho. Entendeu? A Fearless Will é do Bruno. A Fearless Will é do Bruno Godin, o guitarrista que tava, que fez a produção do Metamorfose. Que, na minha opinião, é o melhor guitarrista que eu já toquei, assim. É um, não, é um absurdo. É o fundador do Dream Theater Cover. Tá comigo no Made in Tubers. Teve comigo no Hibria. Teve comigo em outras bandas. Então, a gente, os dois juntos, toca em tudo quanto é coisa. Que, beleza?